O animal segue preso em sua sina Com seus instintos busca sexo e comida Mas ser humano pra ser livre em sua vida Pensa a liberdade que só liberta quando escraviza O animal segue preso em sua sina Com seus instintos busca sexo e comida Mas ser humano pra ser livre em sua vida Pensa a liberdade que só liberta quando escraviza Pensa a liberdade que só liberta quando escraviza E só liberta quando escraviza o nosso desejo Olha meu desejo, eu desejo te controlar A minha vontade tem boa vontade pra me guiar Olha meu desejo, eu desejo te controlar A minha vontade tem boa vontade pra me ajudar O animal segue preso em sua sina Com seus instintos busca sexo e comida Mas ser humano pra ser livre em sua vida Pensa a liberdade que só liberta quando escraviza Pensa a liberdade que só liberta quando escraviza E só liberta quando escraviza o nosso desejo Olha meu desejo, eu desejo te controlar A minha vontade tem boa vontade pra me guiar Olha meu desejo, olha meu desejo, olha meu desejo, olha meu desejo, eu desejo te controlar A minha vontade tem boa vontade pra me ajudar Somente a razão Somente a razão Sobre o dever Sabe me dizer Qual o valor da intenção Somente a razão Sobre o dever Sobre o dever Sobre o dever Sabe me dizer Sabe me dizer Qual o valor da intenção Qual o valor da intenção Olha meu desejo, eu desejo te controlar Olha meu desejo, eu desejo te controlar A minha vontade tem boa vontade pra me guiar Olha meu desejo, olha meu desejo, olha meu desejo, eu desejo te controlar A minha vontade tem boa vontade pra me ajudar O imperativo hipotético só possui valor estético O imperativo hipotético O imperativo hipotético está além de um bom negócio O imperativo hipotético Hipotético só possui valor estético O imperativo catecórico O imperativo catecórico está além de um bom negócio O imperativo catecórico está além de um bom negócio Olha meu desejo, eu desejo te controlar A minha vontade tem boa vontade pra me guiar Olha meu desejo, eu desejo te controlar A minha vontade tem boa vontade pra me ajudar Olha meu desejo, eu desejo, eu desejo te controlar A minha vontade tem boa vontade pra me guiar Olha meu desejo, eu desejo, eu desejo te controlar A minha vontade tem boa vontade pra me ajudar